Os anos 2000 foram os melhores anos da Pixar, a empresa estava em um período mais maduro e exercitava sua criatividade sem impor limites. E Brad Bird ganhava uma oportunidade na empresa depois de mostrar do que era capaz com o sensacional Gigante de Ferro, talvez a minha animação 2D preferida de todos os tempos. Tanto que o Brad Bird foi o primeiro profissional que não começou na Pixar a dirigir um filme da Pixar. Aliás, ele não apenas dirigiu Os Incríveis de 2004, ele escreveu, roteirizou, dirigiu talvez o filme mais divertido de super-heróis que veio antes da criação do universo cinematográfico da Marvel. Filmes de super-heróis ainda carregavam a sensação de novidade, e Os Incríveis entregou o que prometia. Quatorze anos depois, com um mercado de super-heróis já meio saturado, chega Os Incríveis 2 e a sensação da novidade nitidamente já passou. Os Pera são uma família de super-heróis que deixaram de ser super-heróis por força de um decreto governamental. O Senhor Incrível tem super-força, a mulher elástica pode esticar o seu corpo, o Flecha, o filho, tem super-velocidade, e Violeta, a filha, tem poderes de invisibilidade. E tem Zezé, o bebê, que tem todos os poderes que você conseguir imaginar. Os Incríveis 2 começa exatamente no ponto onde o primeiro filme terminou, com a cidade sendo invadida pelo Excavador, um sujeito topeira que surge na cidade de Metroville com uma furadeira gigante. Depois que a família dos Incríveis enfrenta o Excavador, um milionário e sua irmã surgem para ajudá-los a sair da ilegalidade com uma campanha para o público aceitar novamente os super-heróis. O projeto começa dando espaço primeiro para a mulher elástica, que vai lutar contra o crime enquanto o Senhor Incrível fica em casa cuidando das crianças. Como eu disse no começo, a Pixar estava, nos anos 2000, em seu melhor momento, era um clássico depois do outro. Mas eu imagino, forçado pela máquina de fazer dinheiro Disney, a empresa começou a produzir sequências. Carlos II, Universidade de Monstros, procurando Dory e Toy Story 3. Reza a lenda que a Pixar não queria fazer Toy Story 3, e a Disney ameaçou fazer ela mesma, fora da Pixar, e a Pixar decidiu continuar a produzir para evitar que isso acontecesse. E a linguagem da Pixar, depois de Up e Altas Aventuras, passou a flertar com animações mais elaboradas e temáticas que apetecem um público mais velho, como Divertidamente e Viva a Vida é uma Festa, em detrimento da criançada. Up e Divertidamente são filmes infantis feitos para adultos. As crianças gostam por serem coloridos, mas não entendem metade do enredo. Já Os Incríveis 2, que também é uma continuação, voltou com história, roteiro e direção de Brad Bird e tem um arte e desenho animado daqueles que passavam nas manhãs de sábado. É o filme mais infantil da Pixar desde O Bom Dinossauro, só que com mais correria e cenas de ação. Eu quero dizer, sim, o filme oferece alguns momentos de reflexão, como a crítica à preguiça que o público tem de sair da frente das telas e explorar o mundo real, ou quando a Violeta diz que sabe que uma pessoa, quando é milionária, em vez de presa só recebe uma bronca e sai logo da cadeia. Mas isso são detalhes que passam despercebidos e que não influenciam na trama. E mesmo com cenas de ação bem elaboradas, pensadas para tirar o fôlego do espectador, somente uma é memorável. É aquela que acontece dentro de um espaço bem pequeno, cheio de luzes piscantes, uma cena fantástica com uma fotografia única, talvez o melhor momento de todo o filme. É uma cena tão arriscada que por causa dela há uma mensagem no começo do filme avisando o público sobre essas luzes que podem causar ataques epiléticos. Mas saindo do lance da ação, o roteiro de Os Incríveis 2 deixa um pouco a desejar. É basicamente um remake do primeiro filme, só trocando os papéis da Mulher Elástica pelo do Senhor Incrível, enquanto um super-herói faz o que um super-herói precisa fazer, o outro fica em casa cuidando das crianças. E um Brutamontes cuidando de crianças não é exatamente uma novidade. Arnold Schwarzenegger fazia exatamente isso em Tira do Jardim da Infância lá em 1990. Mesmo assim esses momentos com o Zezé são os que entregam as melhores piadas. Talvez justamente pelo Zezé ser a novidade. No geral o enredo não oferece muita novidade. O vilão é aquele que a gente já viu 500 vezes, o plano dele também, o drama dos personagens é igual ao do filme anterior, a narrativa, tudo é meio mais do mesmo. Não que eu deva pedir muito de um filme feito para crianças, mas é que o primeiro trazia tanta novidade que esse segundo, apesar de ter me divertido, não me conquistou. É difícil não colocar o primeiro Os Incríveis entre os melhores filmes de super-heróis já feitos. Os personagens são muito bem desenvolvidos, as cenas de ação pensadas e empolgantes, o visual era lindo perto do incrível. E o mais importante, a animação tinha algo para mostrar para o público, oferecia novidade e chegava na frente. Já Os Incríveis 2, por mais empolgante que tem de ser, não vai estar ao lado dos Incríveis Os Incríveis no panteão dos grandes filmes de super-heróis. Brad Bird, que é um gênio da animação, junto com sua equipe fez um ótimo trabalho, divertido e cheio de cenas de ação. O pecado é que essa continuação tem exatamente todos os problemas que a maioria das continuações tem. Ele não consegue sair da sombra do original e expande muito pouco o seu universo, para não dizer quase nada. A animação, colorida e estilo retrô é muito boa, dá pra gente sentir a evolução da arte desde 2004 até 2018. E o enredo trata a posição da mulher na sociedade de forma bem inteligente, sem forçar a barra. A mulher elástica é o centro das atenções, sim, mas há um equilíbrio entre os personagens e deixa todo mundo no mesmo nível. Esse equilíbrio é muito adequado e muito bem-vindo, aqui não temos o que se chama guerra dos sexos. Brad Bird arrisca muito pouco e mostra que continua a ser um bom diretor, mas ele era o cara das novidades, das iniciativas, e aqui o seu trabalho pareceu meio acomodado demais. O primeiro filme encerrava grandiosamente, amarrando com uma continuação que nem precisava realmente existir. Esse segundo não aproveita essa amarração e opta por seguir um caminho diferente, com um vilão diferente do Escavador. E já que a história é mais do mesmo remake do original, pelo menos ele poderia ter repetido o mesmo final impactante. Os Incríveis 2 termina tão sem graça. 14 anos depois que o mercado quase saturado de filmes de super-heróis, Os Incríveis 2 é sim um bom filme, merece sim ser visto no cinema, não precisa ser visto em 3D, eu já aviso, mas vale sim a ida ao cinema. Se você for, não espere nenhuma grande novidade, o frescor do original não existe mais. A sensação que eu tive quando saí do cinema foi ter visto apenas mais um filme de super-heróis, desses que estreiam toda semana, um atrás do outro, e que empolgam cada vez menos. Semana que vem tem Homem-Formiga e A Vespa só para comprovar essa minha sensação. Para você, qual o melhor filme da Pixar? Para mim ainda é Toy Story 2, mas deixe a sua resposta nos comentários e se inscreva para assistir a mais vídeos do Nerd Rabugento. O Nerd Rabugento não dá dica ruim. Dessa vez vai seru aqui para o país, EightINGS pra eles também. A book. Eu acho que foi perguntado antes doombecto. E muito bem-plandese pra pedir como política das Boa борodas. Uma vez, vai fazer essa grande importância em relação aos bancos ao Cathy Forrest. Agora, vamos nos bate, A verdad! E outra ela é uma benzidão? Espere deve estar bemlujadas para deixar isso apenas mais caro de CSS por exatamente pra ela.